Olá galera, muito boa tarde. Estamos chegando com o nosso programa Onde Anda Você, Cadê Você? É, para recordar aqui os bons tempos do futebol brasileiro, programa criado para homenagear a música que fizeram ou ainda fazem a história do futebol. São ex-jogadores, técnicos, dirigentes, treinadores, massagistas, roupeiros, todo mundo tem voz e vez aqui no nosso programa. Eu quero agradecer aqui o apoio cultural do pessoal da Brita Araguaia, Napa e Campulipo, e também do Trato, Tratamento Mineral para o Sol, que está revolucionando a agricultura brasileira. Um abraço para o Nassim, Salim, Divino, Daniel, Amarildo, Amiléia, Leidiane Alves, que coordena o marketing dessas duas empresas, e estão dando aquele apoio cultural aqui para nós, tocar o nosso programa sempre para frente. Ok galera? Aqui a galera que também me ajuda aqui, para ouvir Leia Alves, né? Que faz ali a produção para nós. A Leidia Maria pegando ali os recadinhos, as pessoas que vão mandar o alô aqui para o nosso convidado. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o nosso convidado e também nas câmaras estão o Zé Zé, o Alex, aqui embaixo, o Kleber lá em cima, né? O Kleber na OPEC. E aqui embaixo estão o Matheus e também o meu amigo o Helder. Um no áudio e outro no corte. Beleza galera? Comanda aí, Alveson Alveson. Galera, hoje um cara que realmente jogou muita bola, mas começou no Paraná, depois ele é do Maranhão. Aí ele jogou no Paraná, jogou... Olha só o time que esse cara passou. Deixa eu anotei aqui, penso no... São muitos times, aí eu ia ficar perdido pelo caminho, né? Aqui está a colinha, tem que ter a colinha. Está aqui, ó. Ele jogou no Paraná, no Espanhol. É, Espanhol lá na Espanha, de 2008 até 2002 até 2006. Ali que ele fez o pezinho de meia dele jogando na Europa, graças a Deus. Teve no São Paulo, 2007. No Goiás, em 2008. No Havaí, 2009. É, depois, é, ele esteve aqui no Cuiabá, Vila Nova, Iporá. Aí depois encerrou a carreira. Hoje ele é técnico de futebol, é, dirigiu a equipe lá do time... Aqui de Goiânia? Bela Vista. É, do Bela Vista. Lá do Bela Vista. Então ele dirigiu o Bela Vista na Série A3 aqui de Goiânia, do futebol goiano, e está aí trilhando o caminho para se tornar um grande técnico do futebol brasileiro. A misquinha está aqui agora, meu amigo Fredson Câmara. Grande Fred! Prazer tê-lo aqui, meu irmão. Um prazer muito grande contar um pouquinho da sua história como jogador do futebol. Tudo bem contigo? Um dia da você. Cadê você, Fredson? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Quero agradecer a você por chamar a gente aqui para participar. Faz muito tempo que a gente não participa, né? Estou até estranhando meio um pouco aqui. Mas vamos para a resenha, né? Resenha. Resenha é boa. Resenha é boa. Resenha começou na última quarta-feira lá no Serra Dourada. Mas antes do que é que eu vou soltar um vídeo aqui. O rapaz que participou comigo semana passada, ele ganhou uma bola. Ele foi buscar a bola, entreguei. Vamos ver o Simval. Primeiro vídeo do Simval, a bola que ele ganhou. Vamos ver soltar o vídeo do Simval? Vamos lá, Simval. Valando, muito obrigado, viu? Obrigado aqui pela bola, pelo presente aqui e tal, do sorteio. Ganhei muito bom o seu programa, tá bom? E é nóis. Vila, Vila sempre, viu? Estamos aí, torcer para o Vila aí no sábado aqui contra o Pai Sandu aqui. Vai dar Tigrão novamente, hein? Tigrão, Vila, sempre! Dá Tigrão hoje, Fredson? Tem que dar, né? Você teve o Vila Nova uma época e o Tigrão ganhou hoje do Pai Sandu? Eu sempre falo para todo mundo que eu torço para o time todos daqui, né? Porque eu acho que quanto mais a gente estiver lá em cima, é melhor. Quando o time estiver ganhando, é bom para todos os profissionais. Isso que é mais importante. Eu acho que vai ganhar, sim, hoje. Voltando para mim aqui, enquanto o Fred organiza ali o microfone para não cair, Fred, aí atrás é tranquilo. Ligue para nós, o telefone está aí, 98310-2200. E manda um alô aqui para o nosso amigo Fred, contando para ele. Ó, vi você, quero mandar um alô para você, beleza? E na última quarta-feira tivemos a final da Copa Massa aqui de Goiânia, na qual jogaram Goiás, Vila, Atlético, Goiânia. Sendo que o Goiás venceu os quatro jogos, ganhou do Vila, do Atlético, do Goiânia, depois do Vila de novo na final. 3x0, jogão de bola que aconteceu no estádio Serra Dourada. E parabenizar o pessoal que organizou essa competição muito bem organizada, né, Fred? Coisa linda, né? Foi muito bem organizada, né? Até porque a Federação fez muito bem, né, a competição com as quatro equipes da capital, né? E eu acho que saiu muito bem. Beleza. Ô, Fred, olha lá, olha os gols, olha lá. Esse primeiro gol foi do Alex. Isso, o primeiro gol foi do Alex, né? Abriu para cá e para nós aí. O Alex é um cara diferenciado, ó. Nessa idade aí, quando a bola cai no pé dele, é diferente mesmo, né? Ele faz mesmo, né, cara? O grande Alex, sempre marcou os gols. Ah, o Vila, aí é esse aí. Agora o Vitor vai na direita, né? Aí toca, quem faz o gol? Rapaz, eu acho que aí... Leandrinho. Eu acho que... Leandrinho. É, o Leandrinho, o Leandrinho. De direita. Leandro Malandrinho, lá. Leandro Malandrinho, pá. De direita, errou o chute. É, errou. Ele falou, errou o chute, olha lá. Coisa linda, né, Fred? Aí 2x0 ficou tranquilo, né, Fred? 2x0 ficou mais tranquilo, né? Ele estava com um homem a menos aí também, né? Eu acho, se eu não me engano. Mas aí... O Taka foi expulso no intervalo do jogo, né? Isso, aí foi mais tranquilo, né? Aí depois vem um gol. Aí na sequência, vem o gol do Alvila. Do Vitor. Mas não, depois não. Do Elton. Do Elton. Do Elton e depois do Vitor, né? É, o Elton desbate. O Ney vai na bola, hein? O Ney foi nela, foi bem na bola. Foi nela. Olha lá, com o peicinho de pulga, ele pegava essa bola, pá. Olha lá, vem no cantinho lá direito, ele pula. Ele foi na bola, o Ney, né, cara? O Ney, o Ney. Foi bem na bola, hein? O Ney, o Ney. Se ela é mais alta um pouquinho, tirava essa bola. Tirava, mas eu acho que o Elton também bateu firme também, né? Beleza. Aí, dois a um, o jogo começou a ficar equilibrado, vai, não vai, vai, não vai. Aí, meu amigo, aí veio o tiro fatal. Foi o gol do Vitor, né? É o gol do Vitor, né? Gol do Vitor. Leandrinho ganha pela esquerda. Isso. Leandrinho pela esquerda, vai, cruza, né? Cruza, olha lá. Aí o Vitor dá um corte e bate no chão, matou o jogo. Pronto. Aí foi três. Aí é título. Aí, três a um, acho que já... Não tinha mais jeito, né? Não, não tinha mais jeito, não. Beleza, rapaz, que coisa linda, hein? Mas está de parabéns todos os... Todos estão de parabéns, né? Participaram, né? Participaram, todos estão de parabéns. Organização boa, né? Atletico. É. Todos estão de parabéns. É. E depois do jogo, vamos dar um abraço aqui agora, pessoal, que está aqui. É um abraço para a cantora Sabrina Monteiro, que está aqui agora vendo o programa. E, música nova, vou te bloquear. Coisa linda, música muito bonita, né? E também, um abraço para o Tático, torce para o Goiás. O Antônio Alves também, né? E o Giovanni Alves, França, também torce para o futebol goiano, é Goiás. O Maurício Porto, é atleticano. O Lucas, lá do Serrado Fotolito, também. E o Elcio também, são atleticanos. E o lá do Serrado Fotolito, obrigado pela audiência. O João Pedro, atleticano. O Alessandro Cardoso, também é atleticano. Estão ligadões no nosso programa. Obrigado, galera, pela audiência aí. Vamos rodar agora aqui, mais um vídeo, do pessoal contando já. Vamos ver agora o presidente da Federação Goiânia de Futebol. Não, vice-presidente, né? É o Ronei Freitas. Vamos ouvir a fala do Ronei sobre a competição. Vamos lá, a falinha do Ronei. Ronei, final de competição, 3 a 1 por Goiás. E qual o balanço que você faz dessa Copa Márcia aqui em nossa capital, Ronei? Então, Malandrinho, bastante positivo. Acho que atingiu os objetivos. A segunda vez que nós estamos à frente na organização. Tivemos uma participação boa de todos os clubes, dedicação, bons profissionais. As equipes foram bem montadas. Rivalidade grande ainda existe, principalmente no Márcia. Então, a gente ficou satisfeito e realizado por estar à frente da organização dessa competição tão importante. Jogo muito bom, 3 a 1, mas o bicho pegou. Rivalidade, né? Então, é o que a gente fala. Durante a semana nós sentimos esse clima. Sentimos que a coisa estava realmente a nível de rivalidade. Mas a gente sabe que são jogadores experientes, jogadores que estiveram aí nesse grande palco que é o Estádio Serra Dourada. E a gente sabia que ia ser um grande espetáculo. Beleza. Está aí o Ronei, vice-presidente da Federação Goiânia do Futebol. O presidente atual é o André Pitta. E ele vai assumir a presidência o ano que vem. Também um abraço para o pessoal que trabalhou no evento lá da Federação. O Rone, o Babalu, né? Roberto Sampaio também ajudando na confecção da tabela. O Edinho também ajudou. Então, o Caires, o Leonid e o José dos Anjos, todos trabalharam em prol dessa competição que foi muito bem organizada pela Federação Goiânia de Futebol, juntamente com a Prefeitura de Goiânia e o Governo do Estado de Goiás. Vamos colocar uma foto aqui do Goiás? Ô, Vitor, agora é a festa aqui, Vitor. Uma coisa linda ali. Vamos ver as fotos ali agora. Está comentando ali só. É só felicidade, né, Vitor? Ali as fotos do Goiás. Luzimar, coisa linda essa decisão Goiás-Vila, né? Maravilha, né? Muito bom. O Governo de Goiás tem um compromisso em fomentar o esporte, principalmente o esporte, o futebol, né, Marandinho? O futebol é tradicional no nosso estado. Nós estamos valorizando desde a base e aos ex-atletas que fizeram muito pelo nosso estado. Então, esse é o compromisso do Governo de Goiás, do governador Ronaldo Cárdena, da Secretaria de Esporte do Estado de Goiás. Parabéns, sucesso a todos. Festa linda, né? Maravilhoso, né? Fala uma coisa aqui. Teremos o ano que vem um campeonato de Master? Com certeza. E acho que é uma situação que a gente tem que expandir isso para o interior. O estado tem compromisso, não só de fomentar a capital, mas também os municípios. E não tenho dúvida que tem vários clubes no nosso estado que contribuíram bastante na história do futebol goiano. E será também valorizado pelo Governo de Goiás. Balanço positivo? Extremamente positivo. Beleza, está lá. Balanço positivo, né, Victor? Fredson? Não, o balanço é... Eu acho que é sempre bom estar relembrando os jogadores que jogaram por essa equipe. E eu acho que ele falou uma coisa muito engraçada ali. E bom também, vai expandir até para o interior para ficar mais bonito ainda. Não só os quatro equipes, né? Mas como as outras equipes do interior, que eu acho que vai ficar muito melhor a competição. Beleza. Vamos rodar mais um vídeo aqui? Mais um vídeo para o meu amigo Fredson. Agora vem um cara falando sobre a competição. É o Luzimar. O Luzimar, ele é superintendente de exposta do Serra Dourada. Vamos ver o que ele quer falar. Vamos ver o Luzimar com a fala aí, meu irmão. Ó, Brulinda Festa, Goiás 3x1 em cima do Vila. Iniciativa muito boa de vocês, Governo de Goiás, Prefeitura e também Federação. Parabéns pela Copa Massa. Segunda, né? Segunda Copa Massa. Você pode ter certeza que vai vir muito mais, porque realmente o torneio é um sucesso. Tiremos público aqui presente hoje. Eu penso que o pessoal que viu, com certeza, viu um grande espetáculo. Um grande Goiás e Vila, né? Como sempre foi, vários jogos de Goiás e Vila. Eu não tenho dúvida que ano que vem teremos a terceira Copa Massa e com sucesso absoluto. Pode ter certeza que ano que vem as equipes vão se preparar mais. E com certeza teremos jogos melhores ainda do que tivemos esse ano. Qual o balanço que você faz dessa competição? Ah, foi fantástico, né? Você viu grandes craques jogando aqui. Que craque do passado que realmente mostraram o talento aqui no estádio Serra do Ará que sempre foi o palco deles aqui na nossa capital. Então, foi fantástica essa final. E os quatro times que disputaram, o Atlético, o Goiânia, o Vila e o Goiás, estão de parabéns. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda. E a final pegou fogo, hein? Que eletrizante. Você viu? Não, o Goiás e Vila não tem jeito, né? O Goiás e Vila sempre pega fogo. Pode ser até no jogo de botão que pega fogo. Então, não tenha dúvida que aqui não foi diferente. E realmente ganhou melhor. O Vila estava jogando bem, mas o Goiás, com o resultado do empate, conseguiu segurar o jogo e depois partiu para o ataque e conseguiu marcar o placar de 3x1. Beleza, tá aí. Então, falaram aqui o Ronei, da Federação, o Luzimar, da Secretaria de Esportes Lazer, lá da CEDEL, e o Álvaro Alexandre, da CEMEL. Coordena os três aí, um da Prefeitura, um do Estado e outro da Federação Goiânia de Futebol. Coisa muito linda. Vamos colocar algumas fotos aqui do jogo? Tá na agulha aí? Isso aí é a festa. Aí é a festa. Aí é sempre quando você... E eu de pico ali, de camisa preta. Participar da resenha também, né? Isso é importante, né? Ali estão, lá perto... Quem não é visto, não é lembrado, né? É louco. Tá o Rubens Kark, tá o Dimba, aí tá o Edmar Vasconcelos ali. Aí tá toda a rapaziada aí, né? Aí, coisa linda, hein? O Danilo, Portugal. Aí, segura um pouquinho, Matheus, essa foto aí, segura aí. Ali estão ali agora o Gustavo, né? O Gustavo. A sua esquerda aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Olha, o Gustavo. Em pé lá, em cima lá, em pé. Em pé. Ah. Nossa, Deus. Mostra lá no meio. Tá o fio. O Gustavo aqui agachado. O Danilo, Portugal. O Danilo, Portugal tá ali também, hein? O meu zagueiro, o Andrei. O Andrei. O Dimba tá ali também. O Dimba, o Dimba também. Beleza, cara. Maravilha. Vamos ver a outra foto aqui do Goiás agora, na sequência. Essa aí também ficou bonita. Essa aí tá o Leandrinho lá na frente, ó. O Leandrinho tá ali, né? É, tá ali, rapaz. O Wallace, o velho Wallace. O Gustavo tá ali. Rapaz, essas fotos aí tem muita gente aí. Eu acho que eu não tô nessas fotos, não. Eu fiquei mais... Eu não gosto muito de foto, eu fiquei muito lá atrás, né? Eu botei essa foto, porque esse rapaz aí, o Miltinho, irmão do Milt Bueno, eu ali, o Luzimar, da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, e o Leandrinho. O que você deve falar do Leandrinho? Voltando pra cá. Vamos ver. Bom menino, bom menino, bom menino. Bom filho, né? Bom filho também. Ajudou a gente bastante. Ajudou a gente bastante ali no meio campo. E só tenho que agradecer a todos, né? Eu acho que todos os meus companheiros ali... Participaram do evento. Que participaram, né? Porque eu acho que todo mundo foi ali pra se divertir, pra brincar. E isso é o bom, né? Do futebol. Beleza. Vamos ver agora mais um vídeo. Agora esse vídeo é legal, hein? Esse vídeo é do cara que jogou no Serra Dourada. Eu falo ao André, juntamente com o Valença. Vamos ver os dois falando sobre o evento que aconteceu na última corta-feira no Serra Dourada. Vamos colocar o vídeo desses dois jogadores aí. Vamos ver. Andrei, o que valeu a vitória? 2x0, 3x0. O importante é a festa, né Andrei? 3x1, Andrei. 3x1. O que eu perdi? Só 3x1, Andrei. Andrei, 3x1. Foi legal o resultado 3x1. Foi bom. O importante que o jogo foi bom. A gente se respeita. É muito bom ver jogadores assim, do passado, da minha geração. Caras que a gente comprou que são ídolos, que a gente tem uma lembrança positiva. É muito legal isso aí. E o que vale tudo isso aí é a gente estar junto de novo, relembrando, né? Vivenciando essas coisas. Valença, matou saudade? É, matei um pouquinho. Não joguei não, né? Porque tinha uns irmãs voltando muito moleque de 38, né? Aí, porra, a diferença é grande. Mas, matei a saudade, deu pra jogar o jogo passado. O que vale é estar junto com a galera aí, a gente participar. Ô, Valença, qual a recordação que o Serra Doura traz pra você, meu irmão? Foi aquele 5x3? Então, eu falei ali no banco, eu nunca joguei contra o Goiás terminando com todos os jogadores. sempre tem medo expulso. E no 5x3 não foi diferente, não. Mas aquele golaço, ele tá sendo... Foi bom, né? É de adnão até agora. Você deu sorte naquele gol? Você deu sorte? Rapaz, sorte deu adnão, né? Não tem levado mais. Foi categoria, foi sorte na Valandrinho. André, importante é a festa, né, André? Importante é a festa agora, a gente confraternizar. E a gente tem 100 litros de chope ali agora, Valandrinho, pra degustar. Olha, o programa Onde André Você, Cadê Você, parabenizo vocês por essa atuação de hoje aqui, Goiás e Vila, recordando os bons tempos do futebol goiano. Valeu, Valandrinho, obrigado. Um abraço. Esse André é figura, né, cara? O André, né? O André é figura demais. É o que alimenta ali as brincadeiras, né? Ele, né? É. Pois é, eu... Ali eu dei uma gafe ali, dois, não, foi 3x1, porque o jogo tava 2x0, depois 2x1, aí depois o Vila Nova chegou, né? Fez o 2x1, aí o Goiás foi lá, matou, 3x1, ganhou o jogo, ganhou o troféu, coisa linda. Vamos colocar outra foto do Goiás aí, lá no Serra Dourada ainda? Vamos ver, olha lá. Pronto, aí... É? Aí essa foto aí que... que vai pro quadro, né? Vai pro quadro? Já tá no seu quadro, já? Já tá no quadro, já. Essa não tem como ficar fora, né? Não tem, não, não tem, não. Olha lá o secretário... É bom sempre lembrar, né? É bom sempre lembrar. Só pra lembrar dessa foto aí, meu amigo Fredson, ali em cima, aqui, ó, em pé, da esquerda pra direita, ó, tá o André, Romerito, Phil, João Paulo, aqui tá o Ney, o Diego, você tá aqui? Tô ali. O presidente, o presidente, o Paulo Rogério, o Negão, o... aqui tá o... o Danilo de Portugal, né? O Edmar Vasconcelos, aí depois, voltando lá, esse aqui, tá o Gustavo, tá aqui, o... O Alandrinho. Leandrinho, Alex, o Vitor, né? Isso. O Alas tá aqui, o Dimba, o Sarney tá lá, coisa linda, hein? O pessoal cumprimentando um ao outro lá. O Fred, a rivalidade ficou dentro das quatro linhas, né? É muito bom isso aí, né, Fred? Cara, isso aí... Olha lá, coisa linda, cumprimentando, olha lá. Sempre a gente... Pegado, jogo gostoso, olha lá, de se ver, todo mundo chegando junto, na bola, né? A rivalidade, isso é dentro de campo, saiu ali, a gente, todo mundo amigo, todo mundo se cumprimenta, se respeita, que eu acho que é o bom do futebol, né? Eu acho que ali, dentro das quatro linhas, por mais que seja um máster, a gente vai brigar pela cor da camisa que nós estamos vestindo e respeitando, entendeu? Mas depois não, depois a gente tem que se cumprimentar, a gente tem que viver a vida e vamos que vamos. Isso, porque a briga é pela bola, pelo título. Acabou, todo mundo é amigo, viu? O Valença abraçando lá com o Andrei, né? Muito bom, essas coisas que fazem parte da nossa vida, né? É muito bom. Vamos ver mais um vídeo aqui? Tem vídeo demais, cara. Tem vídeo demais, né? Vamos ver, eu também queria falar, vamos ver o próximo, quem é? Vamos ver o próximo vídeo, quem é a pessoa? Vai falar com você agora aí, vamos ver. Mais um, mais um vídeo. Diogo, mais um título, Goiás em cima do Vila, 3x1. Graças a Deus, mais um título aí, merecido, né? A equipe nossa mostrou desde o começo para que veio e parabéns, né? Tudo normal aí em Goiânia, parabéns a toda a equipe, todo o time, o Alex aí, o professor de mar, a organização, o Leozinho, o nosso presidente, Paulo Ojeiro, que deu todo o apoio para nós, e mais um título aí para nós. É nóis, estamos juntos. E a nossa homenagem hoje é o Fred, o zagueirão, é fácil jogar com ele. Joga muito, tá doido, fácil mais, orienta a gente ali, fala aí, quando precisa dele, ele mostra aqui mesmo. Parabéns, Fred, você é um guerreiro, pai. Ele entrou bem, o Danilo machucou, ele entrou no segundo tempo. Entrou na fumaça, né? Entrou na fumaça. No primeiro tempo, não foi? Foi no primeiro tempo. O Danilo machucou, deu uma contratura muscular, saiu, entrou bem. E o Diego entrou muito bem ali, muito bem ali, ajudou o menino bom, entendeu? Correu bastante, quem é mais novo, tem que correr mais, né? Mas eu acho que ele é mais novo que eu, acho, acho que ele tem uns 40. Ah, coisa, coisa linda, rapaz. Quando vê essas coisas, o cara comentando, aquela briga, dentro de campo, dentro de campo, o bicho pega. Mas acabou, meu amigo, não tem mais briga não. Vamos ver agora mais uma foto do, agora acho que, vamos ser as suas fotos. Vamos ver a próxima foto de quem que é aqui, se é do Goiás ainda. Aí, no Paraná. No Paraná. Dois mil? Aí é dois mil, aí foi uma, aí foi, eu estava começando, né? Estava começando, eu acho que aí foi o modo amarelo, eu acho que não teve campeonato brasileiro, foi o modo amarelo aí. Felipe lá, entendeu? Que é a Copa João Avelange, né? Copa João Avelange. Aí eu estava começando, estava começando e o Paraná é, sou muito gratificante a essa equipe. Quem é conhecido aqui? Deixa eu ver quem é conhecido aqui. Aqui está em pé o Márcio, Fabrício, Fabiano, Gil Baiano, o Márcio, o Márcio jogou no Cruzeiro, tem o Gil também, o Gil Baiano também, o André Dias, que jogou aqui. André Dias, Zaqueiro, jogou no Goiás. Isso. Lúcio Flávio. Centroavante. Lúcio Flávio, meio, meia. Meia, fazia muitos gols. Isso. Hoje é técnico. Narciso, Narciso, o atacante, o Wilton, que está morando muito lá, está morando na França, o Nen, ali, o Elcio. Certo. O Marcos, que foi um grande goleiro, que hoje está em Portugal também. O time é bom. Beleza, muito bom. Vamos ver mais uma foto sua aí. Em que ano foi? Essa agora depois você foi para o... Essa aí foi do espanhol. Essa aí foi campeão da Copa do Rei, na temporada 2005, 2006. Isso aí era um time que eu respeito muito, que eu sempre falo que está no meu coração, que me ensinou muitas coisas, até como tratar as pessoas. Futebol europeu é outra coisa, né? É, eles ensinam muita coisa e ensinam você a respeitar as pessoas primeiro. É, né? Então, eu acho que eu sou muito gratificante ao espanhol por tudo isso, né? A minha vida, hoje que eu tenho, tudo é... Oito anos lá na Espanha você ficou? Quase oito anos. Quase oito anos, né? Quase oito anos. Quem é conhecido nessa foto aí? Rapaz aí, eu tenho o Ivan de la Penha, né? O pelado, né? A gente fala que é o agachado ali, da esquerda para a direita, né? O Tamudo, né? Que é o... O de setravante, da... Agachados, né? Agachado, agachado, né? Tamudo, Zabaleta, que jogou muito tempo no Manchester City, né? Que está do lado do Tamudo, né? Que é o... Praticamente aí, da direita para a esquerda, é o segundo. Certo. O Camene, né? De Camarões, goleiro, que eu acho que foi o mais novo goleiro da seleção do Camarones. Né? O Eduardo Costa, que está no meio, em pé ali. É... Que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio. Né? E... Essa equipe aí é... Uma lembrança muito boa. Só saudades, né? Só saudades. Beleza. Beleza. Voltando para mim aqui agora, antes de colocar mais forte, do nosso amigo Fred. Ô, show de bola, hein? A nossa produção está ali, tal, tal, o Matheusão, mas o... O Héldo, ela tocando a bola fácil. É, vamos colocar mais um vídeo? Eu tenho rodado todos os vídeos aqui em homenagem ao Goiás, que foi campeão da Copa Márcia. Vamos ver mais um vídeo aí. Sabe qual foi a cena? Você analisa para nós aí, meu irmão? Tudo aí contigo? É... Altamente positivo, né? É um... É uma... Um evento que está ganhando corpo, está ganhando... É... É... História. Eu acho que isso é super importante. É um aumento dos torcedores, aí matar a saudade de grandes craques que passaram aí. Alguns ainda com uma condição muito boa. E foi um grande jogo a decisão aqui. E os outros jogos também, né? Eu penso que as equipes aí têm que prestigiar mais montando equipes melhores. Eu acho que todas elas têm condições de crescer em Goiás. Inclusive o Goiás, que acho que, se não me engano, o bicampeão aí ainda tem condições de melhorar muito. Agora, é um evento que realmente está de parabéns. Secretaria Municipal de Esportes que está patrocinando tudo isso. Ô Roberto, uma tua saudade hoje? A gente sempre mata, né? Eu gostaria de estar em campo, só que eu não tenho mais idade para isso. Mas o jogo especificamente, de hoje, foi um verdadeiro Goiás e Vila. Sabe? O jogo jogado, pegado, algumas jogadas mais ríspidas, mas sempre com muito respeito. E eu creio que quem compareceu aqui viu um grande jogo. Roberto, deu saudade dos velhos tempos, Goiás e Vila, quando você jogava meio campo, você e Luiz Dário? Com certeza, não só a gente aí, mas grandes profissionais que passaram por essas equipes. Goiás com o Matinho, com o Pastoril, com vários outros atletas, Lucinho, e o Vila Nova mantendo a sua tradição, comandou o futebol ganhando durante um bom tempo, e vendo esse Serra Dourada aqui, assim, praticamente vazio, né? Isso daqui é para grandes jogos, o palco é para grandes equipes, e a gente realmente mata saudades de tudo o que acontece. Beleza, matou saudades. Roberto Ribeiro jogava muito, Luiz Dário, foi tetracampeão com a camisa do Vila. Grande Roberto, um abração. Espero tê-lo aqui no programa, O importante, todos falaram, o pessoal do Vila, o pessoal do Goiás, falando sobre o evento, e os caras recordando, ele falou a importância de ter esses eventos em Goiânia, né? Sempre é bom, né, Malandrinho? É igual eu estava falando no começo, né? Eu acho que recorda as pessoas mais novas que não conhecerem, que não conheceu, conhecem, e é bom conhecer, até porque acho que tem muitos jogadores que fez história, né, não só no Goiás, no Vila, mas no Atlético, no Goiânia, né? E isso é bom até para os meninos novos saber, né? Porque eu acho que muitas vezes aqui, aqui muitas vezes os meninos mais novos não conhecem. Não conhecem, né? Os ex-cracks do passado, que são importantes também, né? Como você teve aqui, o Fred jogou aqui, depois foi para fora, voltou. Um abraço aqui, um abraço para o Gilmar Balestra, o nosso Balestrinha, é meu novo telespectador, foi muito amigo do meu pai, João Malandro, que foi embora, rapaz, é coisa da vida, né, rapaz? O Edmar Vasconcelos está ligadão no programa também, Edmar, obrigado pela audiência, meu irmão. Vamos tomar uma água? Na sequência, vem mais fotos, mais vídeos aqui, em homenagem ao nosso grande Fredson Câmara, ex-atleta de futebol goiano, hoje é técnico de futebol, porque recordar e viver aqui na Fonte TV, galera. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio e a produção renovável o nosso maior compromisso. Britas Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos, transformando minério em desenvolvimento sustentável. Essa rocha nossa é uma rocha silicática. A partir deste pó de rocha, se criou o FMX, o primeiro remineralizador registrado do Brasil, rica em potássio, só que além do potássio, ela tem diversos outros elementos. A gente começou num trabalho voltado para a soja, mas percebeu que o pó de rocha no milho tinha uma evolução fantástica, muito bem também na cana, porque ele tem diferentes nutrientes e diferentes características para cada agricultura. Simplesmente espetacular. Em tudo. O tamanho do grão, a uniformidade do pé, o enchimento de grão. Hoje eu tenho uma economia de 20% usando o FMX. Pode usar, que é certeza. E use em todas as suas áreas. Está aqui a resposta. Ok, voltando com mais do nosso programa. Cadê você botar a lupa aqui, viu? Senão não vê nada. Olha aqui, o senhor Valdemar ligado no nosso programa, obrigado pela audiência. Boa tarde, Marandrinho, sou seu fã, o torcedor do Goiás, Milton Marques, de Nerópolis. Boa tarde, estamos aqui em Tumbiara, vendo esse maravilhoso programa. Abraço a todos. O Célio Almar, lá em Tumbiara, obrigado. Boa tarde, Marandrinho, sou o Valdivinho, no setor São José. Hoje não vai ter sorteio, no outro sábado eu vou fazer sorteio, tá legal? Boa tarde, meu amigo Marandrinho, um abraço aí para o amigo Fredson, o Emival. Emival. É, rapaz. Emival, eu acho que o Emival, o baiano não. É o Emival. O Emival. Ah, tá, dá um abraço para ele aí. É, gente boa. Abraço para o José, que teve o Emival também, outro amigo meu, que era do Taquando, e era Polícia Civil. Não perde o programa, nós, gente boa toda a vida. Emival, um abração para você aí. Boa tarde, Marandrinho, é bancada, também, é bancada, tá aqui meu amigo Fredson. Onde anda você, cadê você? Onde anda o Augusto, ele lateral do Goiânia, Aldo Lima, Santa Genoveva. O Aldo, o Augusto tá aqui em Goiânia, trabalhando na prefeitura há algum tempo, na escolinha, parou, hoje trabalho no projeto, é, no Goiânia, junto com o Juarez. Vou trazer o Augusto aqui para ele contar a história dele também, do futebol goiano. Boa tarde, Marandrinho, estou aqui na audiência desse seu ótimo programa. Simval, ah, o Simval ganha a bola, obrigado Simval. Alaerte Souza, setor Goiânia 2, Goiânia 2, torce para o Vila, Vila é o novo Tigrão. Boa tarde, e hoje, a noite para vocês, qual será o placar entre Vila e Paissandu? Vila e Paissandu, qual é o placar? 2 a 0. Para quem? Vila. Vila, rapaz, aqui tem que ser barrista mesmo, também tem horas para o Vila. Ó, vou seguir o relator, 2 a 0 para o Tigrão hoje. 2 a 0. 2 a 0, Tigrão hoje passa, se Deus quiser. Tigrão, vamos ganhar o jogo hoje, aqui não tem, somos barrista. Boa tarde, meu nome é Natal José de Oliveira, do Jardim Balneário, Minha Ponte, obrigado Natal. Boa tarde, Marandrinho, aqui é o Jay Marcos, do Moinho 200, estou amando este programa, obrigado, nós também estamos gostando de vocês. Marandrinho, estou ligado no programa, Souza da Campininha, valeu, valeu, Tenente Souza, é, abraço para você, o José Biano, José, José Baiano, da Central Padrões, ligado no programa, está aqui, José Biano, né, da Central Padrões, ligado no programa, obrigado pela audiência. Vamos ver mais uma foto aqui, Fézio, acho que ela é de Porto, teve na Espanha ainda, vamos ver lá. Aí, que jogo foi esse aí? Rapaz, você foi contra o Valência, estava nevando, cara, acho que foi a primeira vez que eu joguei com neve, entendeu? Jogando, acho que com uns 15 minutos, acho que do primeiro tempo, começou a nevar, eu falei, meu Deus do céu, Jesus abriu a geladeira lá, mas foi uma experiência única, uma experiência única, primeira vez. E essa aí, foi contra quem? Essa aí, rapaz, se eu não me engano, eu acho que foi... Ao braço. Contra o real, ao braço, o real sociedade, eu acho. Ao cotovelo e protegendo a bola. Jogando. É difícil, né, você subir se não levar os braços, né, nada por maldade, mas é... Se proteger. É, se proteger. E essa aí? Essa aí foi um gol que nós fizemos, né, com o Luiz, né, ganhou, esse é espanhol, entendeu? Um menino muito bom também. Isso é na hora de eu dar comemoração. Quer dizer, lindo, hein? Vamos dar mais um vídeo? Voltando para mim aqui, agora aqui, o Matheus também, o Helder. Mais um vídeo agora? Vou correr para ter muito vídeo, só não dá tempo. Vamos ver mais um vídeo para você aí. O Alex, atacante, vamos ver o que vai falar aí. Alex, 3 a 1 em cima do Vila, é normal, vamos lá, vai, 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 Tô saudade, esse jogo contra o Vila? Com certeza, né? Só faltou, o estádio está lotado, mas esteve bom, parabéns à Federação Goiana, parabéns ao governo do estado de Goiás, parabéns ao prefeito, à prefeitura, e é nóis, bom te ver, tudo normal, no estado de Goiás. E o Fred está aqui do meu lado, o homem do zagueirão. Com certeza, esquece. Manda alô para o Fred, só. Fred, só, bom te ver, você é nosso. Cara, esse Alex é uma garota figura, né? Porque ele foi o idealizador de tudo, né? Quando começou o Legend, ele que organizou, foi atrás de todo mundo, entendeu? Deu a ideia, Deu a ideia. Vai virar um campeonato, né? Isso, e aí agora ele, ele juntou todo mundo, essa galera aí, eu acho que eu estava até falando, eu acho que tem três gerações, né? No Goiás, né? Então, isso aí é muito importante, cara. Beleza. Roda, coloca mais uma foto aqui para mim, rapidamente, uma foto aqui para o comentário. Essa aí foi na série São Paulo. Essa aí foi em 2007, foi em 2007, foi em São Paulo em 2007. Você esteve aí? Estive aí, mas eu tive uma lesão, né? Não pude estar aí. Você não estava na foto, você jogou com essa galera toda aí. Nessa foto eu não estava não, eu só estava só na de comemoração, né? Quem é? Da esquerda para a direita lá, quem é que você recorda aí? Rapaz aí da esquerda para a direita, em pé, eu acho que é o Danilo, Rogério Senne, o... ah... Breno, Breno, André Dias, aham, ah, 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 Hernani, Hernani, agachado, né? O Hernandes, o Júnior, Richardson, Tardelli, Tardelli, Borges, ah, Jadilson, Souza, Leandro, Fernando, da Goberta e Aloysio. Aloysio Chulapa? Exato. Jogou com ele aí em São Paulo? Joguei, é uma pessoa de um coração enorme, esse Aloysio, eu acho que todo mundo aí, eu acho que esses meninos aí estão, estão de parabéns, eu acho que todos aí foram bons companheiros, principalmente o Rogério Senne, que foi um grande capitão, né? Beleza, quem era o seu técnico na época, São Paulo? Era o Maurício Ramalho. Maurício Ramalho, beleza, voltando aqui para o Malandrinho, junto com o Fredson, é mostrar, ah, está no São Paulo ainda. É, ia no treino. No treino, né? No treino, foi assim que eu cheguei já, ainda está com cara de sono ainda. Aí, vamos lá, tem essa de São Paulo, vamos ver mais um de São Paulo aí, Matheus? Aí, mais uma de São Paulo. Essa aí foi num jogo, Libertadores, eu acho, foi quando eu cheguei já. Beleza, Matheus conhece, tem mais um no São Paulo? Ah, não, agora não tem não. Beleza, ele contou a história dele no São Paulo, na Espanha, no São Paulo, não ficou no São Paulo por que muito tempo? Uma contusão ou não? Porque eu tive uma lesão muito séria, né? Nossa, lesão, o que complica o jogador, né? Nunca tinha tido uma lesão e tive uma lesão muito séria que eu acho que só teve, eu acho que dois jogadores até agora, que foi eu e o Michael Leite, né? Beleza. De romper todos os tendões do joelho, né? Nossa, recumperei, eu só de, os médicos falaram que eu não ia nem andar direito, né? Mas, Enganaram. Só de, só de, de estar correndo, de brincando, pra mim, é uma comemoração muito grande pra mim mesmo, pessoal. Beleza. E vamos rodar dois vídeos seguidos agora? Um é o jogador Gustavo, do Massa, e também o João Paulo. Os dois vão dar um recadinho pra você, vamos ver. Gustavo, 3x1 em cima do Vila, coisa linda, hein? Jogaço, nosso time tem um show de bola hoje, jogando muito bem, e mais que merecido, quatro vitórias, melhor ataque, artilheiro, melhor defesa, tá tudo normal. Fala uma coisa, o nosso homenageado de hoje é o grande Fredson, arrebentou no jogo, hein? Muito bem. Manda um abraço pra ele aí. Fredson, um grande abraço, você sabe que mora no meu coração, lá de dentro de casa, arrebentou no jogo hoje, um grande abraço, E homenagem hoje do nosso programa é pro Fredson, o que você tem que falar do Fredson, esse zagueiraço? O Fredson é o nosso parceiro, né? Monstro ali atrás ali, marca, sai pro jogo, o cara é espetacular, tive a oportunidade de conhecer ele, e logo quando ele tava parando de jogar, eu ainda joguei contra ele ainda, mas é uma pessoa maravilhosa, um coração muito bom, e um companheirão aí, que pretende ganhar a vida toda. Beleza, os dois falaram, agora tem mais um cara, quer falar contigo também. rapaz. Vamos ver, vamos ver quem é o cara, que quer mandar o alô pro Fredson aqui, vamos ver quem é a pessoa. Leandro, 3x1 em cima do Vila, rotina pra vocês? Tá tudo normal em Goiânia, segue tudo normal. É, e como é que é essa atuação contra o Vila Nova, 3x1, e você não golaça, hein, meu irmão? Não, desde a base, a gente já tem essa, tem a rivalidade, Goiás e Vila, né? E não vai ser diferente, então se a gente, vem pra competição, tem a equipe do Vila, que é um grande rival, é pra entrar pra vencer, é guerra, e a gente já, já entra sabendo disso, respeitando sempre, mas com o sujeito de vencer. Linda festa do Serra Doura, 3x1 para o Goiás. O que? Fechou. Continua? Festa bonita, festa bonita, com o título, mais uma vez, bicampeão, ano que vem manter a, hegemonia. O que você tem que falar sobre o Fredson, esse zagueirão que rebentou no jogo, é o nosso homenageado hoje aqui na Fone TV. O Fredson é um, um ícone do futebol, né? Jogou aí, desfilou nos grandes gramados mundiais, jogou contra o Zidane, Beckham, contra o Real Madrid Galáctico. Então, assim, tá dentro do mesmo campo que ele, é uma honra única, é uma satisfação imensa, poder desfrutar disso, do lado de um cara que é consagrado, que tem um reconhecimento mundial, é uma honra muito grande, muito grande. Tá vendo? O Leandrinho foi bem agora, hein? Levantou a bola, jogou contra o Zidane, Ronaldo. É, levantou minha moral agora, né? O Leandrinho agora foi bem, né? Muitas vezes eu não sou muito de ficar falando, né? Mas eu peguei esse, os Galácticos, né? Que começou praticamente em 2000, né? Quando foi levar o Figo, depois o Zidane, depois o Ronaldo, Beca, e outros mais, os Galácticos, isso aí é bom demais. Beleza. Vamos tomar uma água rapidamente aqui, Fredson? Vamos, vamos sim. Mas depois damos sequência aqui, porque recordar, é viver aqui na Fuxa TV, galera. No caso de hoje, viemos falar um pouco mais sobre o planejamento de solo para a próxima safra. Já que nós estamos encerrando as colheitas da segunda safra, esse é o momento ideal da gente fazer todo o preparo no solo. E esse preparo, a gente deve fazer em relação ao que o solo tem, voltado para as correções necessárias, voltado para a gente melhorar as questões nutricionais do solo. Uma das principais tomadas de decisão nesse primeiro momento é fazer as análises químicas do solo, porque através das análises químicas nós conseguimos posicionar o melhor manejo para a gente atingir o maior potencial produtivo da próxima cultura. Além das análises químicas, também é importante a gente conhecer as análises físicas dos solos e também a análise biológica, porque dessa forma a gente consegue quantificar a saúde do solo, saber o quanto ele está vivo, ele está respondendo a esse tipo de manejo. Nós podemos entrar primeiramente através das análises, com a calagem, para a gente estar corrigindo o pH do solo, melhorando a questão da saturação de base, incrementando cálcio e magnésio ao solo, que são dois macronutrientes fundamentais para as culturas. O passo, em sequência, seria a gessagem, se tiver a necessidade, levar em consideração também as questões da mineral do solo, onde a gente pode posicionar também a rochagem como uma alternativa excelente para a gente melhorar a questão nutricional e a resistência das plantas. E dessa forma a gente consegue fazer um melhor planejamento para obter o sucesso na lavoura. Ok, galera, voltamos com o programa aqui, o Portela, mandando um abraço aqui, parabéns pelo programa. Boa tarde, Marandrinha, meu nome é Natal José do Oliveira, Jardim Balneário, meia ponte, obrigado. Boa tarde, Marandrinha, aqui é o Jay Marcos, do Moinho dos Ventos, estou amando esse programa, obrigado, galera, obrigado. Marandrinha, estou ligado no seu programa, aqui da Campaninha, o Sousa da Campaninha, valeu, Sousa. Abraço para o José, mandei um abraço para ele aqui, abraço para o Valderi, é o Macarrão, você não é grafista, ligado no programa, Macarrão, trabalhou comigo lá na TV Brasil Central, obrigado, rapaz, brigadão mesmo. Abraço para o Valderi, do Encontro de Casais, da Matriz de Campinas, obrigado pela audiência, meu irmão, obrigado, Valderi. Me chamo Wagner Rodrigues Ramos, sou seu fã, obrigado. Boa tarde, Marandrinha, Toninho Romero, oh, Toninho, abraço para você, meu irmão, obrigado pela audiência. Boa tarde, Marandrinha, aqui é o Dário, de Goiânia, ligadão no programa, Leodário, obrigado, vamos ver mais um, vamos ver mais um vídeo aqui para o meu amigo, Fred, tem muito, tem que rodar a galera toda, né Fred? Tem que rodar, então não... Vamos ver, vamos ver mais um vídeo aqui, Fred, vamos ver mais um aqui para você. Rubão, mais um título em cima do Goiânia, para você é a rotina? Boa, Marandrinha, é sempre bom, vestir a camisa do Goiás, principalmente, nesse Campeonato de Março, que foi muito bem elaborado, parabéns ao Alex, que teve essa iniciativa, a Federação também, que já vem, programando o segundo campeonato, e nós, com todo o vigor, com a presença do presidente hoje aqui, o Paulo, nós conseguimos mais uma vez ganhar o jogo e ser bicampeão do Março. Pois é, o Fred é um cara espetacular, merece, todo o reconhecimento, um cara que é meu amigo, somos vizinhos também, e fez uma baita competição, é merecido demais, um cara que é honesto, um cara que é trabalhador, e um cara que tem o meu respeito, valeu amigo, abraço, abraço. Valeu, tá aí, primeiro o Rubão, e depois o Vitor, arrebentado no jogo, arrebentou no jogo, e o Vitor é o achilheiro, quatro gols, junto com o Alex, quatro gols, mas o Alex, como é o mais, não vamos falar velho, não vamos falar experiente, ele vai ficar com raiva, aí levou o troféu para casa, beleza, show de bola, mas acho que esses meninos aí, que todos falaram aí, agradeço pelas palavras, e a minha admiração por vocês, são recíproca, a mesma coisa, bom? Fala aí, Marandrinho, beleza, aqui é o Levi, da Tapioca, da Matriz de Campinas, Marandrinho, deixa eu falar, o Goiás vai ter que montar um time bom para 2023, campeonato brasileiro, que você acha, vai ter que montar, tem que reformular o time, praticamente tudo, trazer um treinador também, porque senão, não é Fred, conflito. a primeira coisa é trazer o treinador, depois traz os jogadores, vamos ver mais uma foto do Fred, vamos correr com as fotos aqui Fred, aí esse jogo aí, isso aí era quanto ao Lacorunha, Lacorunha, esse aí é o Sérgio, beleza, e vamos ver a outra, vamos ver na sequência, qual que foi agora, voltou para cá, peraí, pensa aí, aí no São Paulo, aí no São Paulo, é, recordando o São Paulo lá atrás, começando a ter o cabelo grande de novo, é, depois você cortou, vou rodar mais um, peraí, aí você teve que não vai, aí já é o Legend, não, aí já é o Legend, é o Legend, que nós disputamos, aí eu acho que nós estávamos na Bahia, acho que foi semifinal, não, quarto de finais, qual jogo, time que é? Foi contra o Bahia, esse jogo aí, ah, beleza, aí, coisa linda, vamos ver mais um vídeo para o Fredson, a galera quer mandar, tem que atender aqui, quem mandou os vídeos, vamos ver quem é a pessoa, vamos ver, mais um. Ô Cleber, mais um título para o Goiás, rotina para você, né? Fala malandrinho, por onde anda você, meu amigo, tudo bem? Cara, muita satisfação, muita alegria, em levantar esse bicampeonato aí de Master, um jogo importante contra o Villanau, mais uma vez, que valorizou muito a nossa vitória, acho que está de parabéns, todas as equipes que participaram, está de parabéns à Federação Goiana, pela ação, mais uma vez, de fazer parte do calendário da Federação, esse campeonato goiano de Master, e você também, malandrinho, de estar aqui, cobrindo todas as partidas, e dentro do campo, o representante familiar, Leandrinho arrebentou, show de bola, então, todos os parabéns, e para mim, um orgulho muito grande, fazer parte, mais uma vez, dessa família esmeraldina, e levantar esse bicampeonato para o Goiás, um grande abraço, muito bom mesmo, a atitude de vocês, estar aqui dando essa cobertura para a gente, malandrinho, valeu, um abraço para o Fredson, claro que sim, essa lenda aí, o Fredson, grande amigo, grande jogador, peça importantíssima, dentro do nosso esquema aqui, na zaga ali, uma proteção muito grande, Fredson, parabéns pela homenagem, mais do que justa, acho que o público goiano, merece conhecer a sua história, que é uma grande história, no futebol brasileiro, e mundial, sucesso. Beleza. Pô, agradecer aí o Kleber aí, né cara, esse... Jogou muito, né? Não, ele jogou o campeonato quase todo, grande pessoa, na final, ele falou, não, eu vou deixar o Ney jogar, falou? Não, estou brincando, machucou, machucou, viu que ele foi vibrar lá, com o dobro mancana? Mas é uma boa pessoa, boa pessoa. Beleza, vamos ver mais uma foto do Fredson aí, vamos ver aqui aí, aí, você jogou com essa galera toda, né, no Goiás, quando você passou por lá? Joguei. O Vitor, está lá, aí, essa turma toda aí, estava aí, o Bahia, o Arley também, o Júlio César ali, Hernando, né? Isso. Hernando. Fábio Bahia. Fábio Bahia, é? Fábio Bahia também. Vamos ver a outra do Goiás, tem mais uma do Goiás, você falar do time, esse melhorzinho, aí, também, aí, Juliano, você não conhece a galera também? Não, ali não, ali não, aí não. É, você bem? Não, ali era o Iarne, Paulo Baia. Eu boto essa foto, porque o Juliano, que está no time do Márcio, não jogou, agachado ao lado do Vitor. Cabeludão ali, É, é o Juliano. Show de bola. Aí, ele é modelo ali. É modelo. Voltando para cá, vamos dar mais um vídeo agora? Mais um vídeo para o Fred, Fred, mais um cara quer mandar um olô para você, vamos ver quem é a pessoa, Fred? Tem que colocar todo, vamos ver quem é a pessoa agora, Fredson. Diba, mais um título, time do Vila Nova, para vocês é rotina, né, Diba? Tudo normal em Goiânia, né, então a gente fica feliz, porque quando a gente entra em campo, com a camisa verde, que é da cor do gramado, aí o outro time só tem o vermelho, realmente fica complicado. Mas, agora a gente tem que ver o que é que eles vão reclamar. Da primeira, que ele jogava pelo empate, né, hoje não tem empate final, ganhamos. Depois, por causa da idade dos nossos jogadores, ganhamos. Qual será a próxima reclamação? Será que tem um que forçou o seu expulso? Verdão! Diba, manda um abraço para o Fredson, que foi participando conosco no programa hoje. O Fredson, esse zagueirão que deitou e rolou. Fredson, você sabe que você é meu parceiro, né, Fredson? Um grande cara, além de ser um grande jogador, eu tive o prazer de jogar contigo aí, lógico que no final de carreira, mas, tamo junto aí. Parabéns, parceiro. Tchau, tchau. Nosso guerreiro Fredson, maravilha, bacana. O nosso convidado aqui é o Fredson, que participou no programa. O que você tem que falar do Fredson, o zagueirá? Cara, joga muito, é um guerreirão, é um prazer jogar com ele e conquistar esse título. Aí, aí, Diba, atacante, o Arthur e o Uca. É os meus velhinhos, né, o mesmo velhinho, tem que cuidar desses meninos aí, tem que correr mais um pouquinho para eles aí, mas é, mas o Alisson, mas o Diba aí são, porra, um grande exemplo, né, até para o futebol, né, a gente... Beleza. grande caráter, irmão do Formiga, irmão dele jogou no Santos. Galera, vamos tomar uma água rapidamente, aqui em frente, o programa está gostoso, por quê? Recordar, e viveram aqui na Foz de TV, galera. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio, e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas, Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Essa rocha nossa é uma rocha silicática. A partir desse pó de rocha, se criou o FMX, o primeiro remineralizador registrado do Brasil, rica em potássio, só que além do potássio, ela tem diversos outros elementos. A gente começou num trabalho voltado para a soja, mas percebeu que o pó de rocha no milho tinha uma evolução fantástica, muito bem também na cana, porque ele tem diferentes nutrientes e diferentes características para cada agricultura. Simplesmente espetacular. Em tudo. O tamanho do grão, a uniformidade do pé, o enchimento de grão. Hoje eu tenho uma economia de 20% usando o FMX. Pode usar, que é certeza. E use em todas as suas áreas. Está aqui a resposta. Ok, galera, voltando com o nosso programa, hoje conversando com o Fredson, aqui a minha esquerda, jogou no futebol espanhol muitos anos. Vamos ver as fotos ali, Fredson? Vamos lá. Mais algumas rapidamente, o que o nosso Matheus vai colocar para nós. Esse aí foi no... Quando você teve... Foi no time do Havaí, né? Você teve isso? No Havaí, no Havaí. No Havaí. Eu estava recuperando aí esse time. Vamos ver a outra foto agora na sequência. Teve no Havaí também. Passagem boa. Vamos ver mais uma? Vamos ver a próxima, Matheus. Para agilizar, meu irmão. Vamos lá. Mais uma. Cuiabá? Aí é Cuiabá. No Cuiabá? Cuiabá. Fomos até as finais do campeonato regional lá. Beleza. Vamos ver a outra? Aí vai, já foi. Vila Nova! Foi numa apresentação do Vila, né? Foi numa apresentação do Vila lá. 2008? Foi em 2000... Não, foi não. 2008 foi quando eu estava no Goiás, né? Casa cheia, né? Em 2013, se eu não me engano. Em 2013. Vila Nova. Vila Nova. É aí. Tá nessa, galera. Foi bom vestir a camisa do Vila? Rapaz, eu vesti pouca, né? Eu vesti pouca porque eu já tinha parado, né? Eu já tinha parado já. E aí me convidaram, entendeu? Mas só que eu pedi um mês e foi antecipado para jogar o Clássico, né? Mas só que eu passei poucos, eu joguei dois jogos e pedi para... Embora. Para sair porque eu não tinha as condições que eu queria ter... No Vila. É, no Vila para... Jogar. Não, para eu mesmo me sentir bem, entendeu? Beleza. Vamos ver mais uma foto aí, Sten? Aí, você como técnico de futebol. Isso aí é como técnico aí do Bela Vista, né? Bela Vista, aí você treinando o goleiro lá, batendo com a perna esquerda. Não, não. Aí eu estava ensinando os meninos como é bater na bola de esquerda, né? É, tá de ser. Muitas vezes que o cara é saci, só bate com uma perna. Vamos ver a outra aí. Você também no Bela Vista lá. Vamos ver mais uma do Bela Vista. Você conversando com o seu auxiliar. Aí eu e o Vitinho. Aí eu e o Vito aí, que está auxiliar, né? Beleza, rapaz. Aí, isso aí é na terceira divisão, né? Fizemos uma competição com muito bem e, fé em Deus, aí vamos permanecer nesse projeto. Vamos ver mais uma. Tem mais uma foto sua, fechando aí as fotos. Tem mais uma? Aí você, ó. Pega ali! Aí eu estava dando instruções, né? Estava dando instruções aí. Ele tem que dar instruções para os meninos mais novos, né? Tudo certo para você como técnico. Aí. Obrigado. Aí quando você esteve lá, né? Aí eu no São Paulo. Eles estavam dando parabéns, né? Parabéns pelo seu aniversário. Isso. É o São Paulo, né? É. Bom, vamos ver mais um vídeo para você aqui? Vamos ver mais um vídeo? Rápido? Vamos dar tempo, vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, ô... Carlão, solta mais um vídeo para nós aí. Bom, Ney, então o segundo tempo segurou um abacaxi treinão para você, né, Ney? É, realmente eu não esperava participar dessa decisão, mas infelizmente o Kleber sentiu uma contratura e fui obrigado a entrar na partida. Mas, a graça de Deus, conseguimos aí ajudar os companheiros a mais uma vez conquistar esse título aí do Master. E também agradecer a todos os companheiros pela entrega, pela dedicação, pelo todo o empenho que eles tiveram durante a competição. Esse título é resultado dessa entrega, é resultado dessa vontade de vencer que essa equipe do Goiás tem. Um prazer, uma alegria imensa estar participando desse grupo mais uma vez. É demais, 3 a 1. Jogo duro, hein? Jogo duro. Vila Nova sempre teve o nosso respeito. A rivalidade saudável. O primeiro tempo deles, muito bom. Mas depois nós conseguimos administrar, né? Mas, é... Estamos de parabéns por tudo que fizemos, né? Os quatro jogos, os quatro vitórios, o que aí também tem merecido. E é muito importante essas iniciativas aí, vocês mesmos, do programa de aula você, sempre levando o pessoal lá para divulgar o pessoal lá. Beleza, então é Edmar Vasconcelos, justamente, falando de homenagem boa. Edmar, bem treinador. Professor Edmar, professor. E o goleiro, Ney, que entrou na fogueira. Isso, mas é sempre bom receber o elogio do professor, né? Tá aqui, rapaz. Manda abraço para o Vilmar Balesto, Balenci, mandei. Ô, Vitor, tem mais um vídeo para você? Vamos ver aqui, mais um vídeo para você, rapidamente. Vamos ver quem é a pessoa. Mais um vídeo. Primeiro, parabéns de novo, te dei um abraço a verdade na hora do jogo. Que partida maravilhosa. As treta são um cara espetacular, um cara muito humilde, um cara muito grupo, né? Então, mereça aí. Você é merecedor de todas as homenagens. Fica a mim aqui. Meu abraço, carinhoso. É um cara que te admira muito, torce muito, e você seja muito feliz na sua carreira profissional como canal. Ah, doido, que campeonato que ele fez, velho. Ele tem uma força natural, velho. O bicho é índio, né? Índio já tem aquela força mesmo. Fera. Baita do zagueiro, tem certeza que vai ser um grande programa. Parabéns, Fred. Jogou demais, Tuzinho. Tamo junto. É nóis. Beleza. É nóis. Esse aí é o fio. É o fiozinho, é nóis. Fio, Danilo, Portugal aí, que são gente boa demais. Um abraço para o Júlio César, MotoGol, lá no Senador Canedo. É, não, no Canedão. Boa tarde, malandrinho. Obrigado por este grande programa, Capitão Filho. É, Nego Dinho, Nego Dinho. É, subindo o Nego Amança. Até um saudado do Oeste Futebol Clube. É, Fred, sucesso para você como técnico, que você obtém sucesso na sua vida como técnico, como você teve como jogador de futebol. Essa pessoa fantástica, humilde, simples, né? Um abração para você, meu irmão. Sucesso, que Deus te ilumine. Vou, esse aqui, um presente lá da Favela Chico. Não, Favela Chico, parceria com o programa, onde é você, cadê você? Obrigado, obrigado. Obrigadão a você. Tem mais um minutinho aqui para terminar o nosso programa? Pode falar, hein, Fred. Obrigado por você me ter convidado aí. Obrigado por estar participando do seu programa. Que Deus abençoe cada vez mais. E te ilumine. E obrigado pelo presente aqui da Favela Chico. Te tira a cor, vê se você gosta da cor aí. Rapaz, ele foi bem, mandou do Goiás, né? Abre ela aí, rapaz, aí, ó. Tá aí, ó. Pronto, mandou do Goiás. Mostra a cama ali, ali, ó. Pronto, fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou usar. Vai ficar bem, vai dar um contraste legal aí. Aí, ó. Beleza. Obrigado. Galera, quase 15h, 3h01min, 3h43min, um abraço para vocês. Voltaremos no próximo sábado aqui na Forne TV, porque recordado, ele vem aqui na Forne TV, galera. Um beijo. Valeu, Fredson. Um abração, meu irmão. Um abração, meu irmão. Um abraço. Um abraço.